Oi gente, boa tarde. Aqui já são uma e meia da tarde. Acabei de tomar banho. Estou esperando minha filha tomar banho ali e se arrumar, que a gente vai ali na rua comprar umas coisas pra ela pra escola, né, que tá voltando as aulas dia 14 de setembro. Vamos comprar umas coisinhas, umas roupas, pouca coisa. Umas coisas que tá faltando e algumas coisas de materiais. Vou levar vocês comigo, ok? Gente, já estou em casa. Eu fui, né, disse que ia mostrar pra vocês, mas como sempre tem música e eu não mostrei nada, porque tem música no centro comercial inteiro. Aí pronto. Vou mostrar as coisinhas que eu comprei aqui. Eu fui comprar umas coisas na cartoleira e na livraria, né, pra minha filha, pra que a escola vai começar. São algumas coisas mesmo que estavam faltando. Fui na lojinha do chinês e ela comprou algumas peças de roupa lá. Três peças de meia e outra coisa que não tem importância. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, na livraria, ela comprou isso aqui, ó, uma lapiseira, né, lapiseira com contenedor que o lixinho fica aqui dentro. Aí ela comprou uma matita, lápis comum, né, acho que chama assim no Brasil. Ah, ainda chama assim, acho que não mudou, não. Lápise comum no meu tempo. Se não é mais assim, não sei, não. Esse aqui é três evidenciadores, é uma reguinha. Reguinha, gente, aí tem o preço, R$2,50. Esse aqui foi R$3,50. Esse aqui eu não sei quanto foi. Não tinha o preço, não. Isso aqui é o que a gente chama toque mágico, né, que você escreve com a pena e apaga depois se você errar. É uma borracha, uma cola e uma agenda. Agenda, né, que nos outros anos já tinha a agenda da escola, mas de dois anos aqui esse parte não tem mais, tem que comprar a agenda. Aí ela comprou esse aqui. Ela gosta assim, simples. Ai, gente, tá só saindo o foco. Agenda normal. Pra anotar as coisas da escola, do dia a dia. E esse aqui eu uso adesivozinho que vem dentro. Pronto, aí na loja de roupa ela comprou essa, uma felipa. Né, um... Uma jaquetinha. Aí ela é dupla face. Você pode usar a cia desse lado, que aí desse lado é de veludo. É tipo um veludozinho. Tipo não, um veludozinho. E do outro lado é assim, esse tecido assim, ó. Quadriculado, né? E tem essa hashtag, squat. Você pode usar dos dois lados. Tem até aqui, ó, o bolso. Se for usar desse lado, tem o bolso. Mas desse lado aqui não tem bolso. Mas, ó, você vê, ó, pelo... O riri, ó. Você pode usar desse lado. E do outro também, do mesmo jeito. Você pode usar a cia de um lado que do outro. Mas desse lado aqui ela não gostou muito, não. Você vai usar desse. Aqui eles fazem muito isso. Essa jaca, malhona e assim, dupla face. Você usa dos dois lados. Aí ela comprou essa calça jeans. Ai, vai cair aqui. Ela comprou essa calça jeans. Um jeans normal. E essa aqui que é pra ela fazer ginástica. Que ela gosta dessas calças aqui. Pra fazer ginástica na escola. Que é confortável. Não dá pra fazer de jeans. Pronto. Aí ela comprou umas meias. E essas foram as comprinhas lá na loja. E... Vou mostrar aqui o que eu comprei na lojinha do chinês. Gente, tá muito caro as coisas. É... Né? Os produtos assim do Brasil pra gente comprar na lojinha do chinês. O cuscuz, gente. É meio quilo. Quatro euro. Três e noventa. Quatro euro quase. Quase trinta reais um pacote de cuscuz. Ah, meio quilo, né? A misericórdia. Aí eu comprei isso aqui. É um sazon. Temperinho. Sazon crioulo. Aí foi dois euros esse aqui. Aí comprei chuchu. Comprei três chuchu. O chuchu também é bem caro, gente. É dois... É porque eles botam o preço lá que ninguém entende. Eles colocam em chinês. Aí o nome também do chuchu é em chinês. Aí eu nunca sei se era dois e... Em alguma coisa. Ou era um em alguma coisa. Mas eu acho só... Porque é a unidade, né? Tá? É, claro. Isso aqui é... Goiabada. Trezentos gramas, gente. Isso aqui foi dois e cinquenta. Ou foi dois e noventa. Uma coisa assim. Também. A única coisa barata mesmo é o Guaraná. Um euro. Uma latinha. Peguei duas latinhas. De Guaraná. Peguei um vidro de leite de coco. Que esse aqui eu nem vi quanto era também. Nem lembro quanto foi. Aí peguei uns... Miojos. Minha filha gosta. Seis miojos. Peguei um pepe. Eu não compro pepe lá, gente. Pepe é pimenta do reino, né? Eu não compro lá. Eu compro no supermercado, normal. Mas pra mim não ter que sair de lá e ir ainda no supermercado. Que eu já tinha ido em um monte de canto. Já tava tarde. Aí eu comprei lá. Foi um euro. Foi dois. E comprei um suquinho de... Os kisuki, né? Os kisuki, né? Os kisuki. De maracujá. Comprei quatro. De vez em quando eu gosto de um suquinho. Um kisukizinho assim, né? Pra matar a saudade. Que é difícil achar maracujá aqui. Aí comprei esses quatro. Fazer um suquinho quando tiver com vontade. De maracujá. Pronto. Essas foram as minhas comprinhas. Na lojinha do chinês. E peraí que eu vou pegar o escondor... A notinha ali pra dizer quanto foi. Ó, gente. Eu peguei a notinha. As notinhas ali, ó. Na livraria. Foi R$33,20. Que eu paguei. Nas... Né? Aquelas roupas lá. Aquelas coisas. Que eu peguei pra minha filha. Foi R$73,34. E... Na lojinha do chinês. Foi R$23,01. Essas compras foram. Então, pronto, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Já são cinco... Cinco e vinte e um. Vou começar a ajeitar as coisas agora, né? Ver o que é que eu vou fazer pra janta. E... Guardar essas coisas todas. Seria o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.